E aí pessoal, beleza? Traz aqui a dica do troféu Europa em Chamas, que consiste em eliminar 50 inimigos com armadilhas. A gente vai escolher a missão 8, escombras e ruínas. E vamos aqui em equipamentos. A gente vai colocar itens e já escolher de início o espaço para dinamite. Então feito isso, a gente coloca na dificuldade muito fácil. Quando começar a missão, a gente vai selecionar a dinamite com um pavio de 5 segundos. Aperta o pause, salva o jogo no manual. E agora é só carregar novamente o jogo. Tá aí pessoal, troféu. Troféu conquistado Europa em Chamas, que consiste em matar 50 inimigos com armadilhas. Essa foi a dica. Não se esquece de deixar o like. Considere se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!